Olha que o mundo tá pequeno, mas nós dois que vamos pra luba Vai que a gente vai poder fazer amor no meio da ruba Eu disse que o mundo tá pequeno, vamos pra luba A gente vai poder fazer amor no meio da ruba E na pintura esse momento não vai descartar Se o seu outro toca, vão atender Estão dizendo que o outro tem cura Eu tô querendo, vamos nas a cura Louca de paixão, vamos chegar lá É, eu vou! Só pra te explicar, se é loucura Só pra te explicar, que o dia vai Só pra te explicar, vamos chegar lá Joga a voz! Só pra te explicar, que é loucura sonhar Só pra te explicar, se é loucura sonhar Só pra te explicar, como chegar lá Olha que o mundo tá pequeno, mas nós dois que vamos pra luba Olha que a gente vai poder fazer amor no meio da ruba Eu disse que o mundo tá pequeno, mas nós dois vamos pra luba Olha, tá tomando todas aí, né, meu bichinho? A gente vai poder fazer amor no meio da ruba E na pintura esse momento não vai descartar E na pintura esse momento não vai acontecer E na pintura esse momento não vai acontecer Onde estão dizendo que o outro tem cura Eu tô querendo, você vai ficar na santa Louca de paixão A galera do Natal vai cantar Com a gente aí vai, vai Só pra te explicar, que é loucura Só pra te explicar, que o dia vai Só pra te explicar Como chegar lá E joga, e joga, velho Só pra te explicar Se ela for sonhar Só pra te explicar Se em dia vamos voltar Só pra te explicar Como chegar lá Mais um sucesso aí, ó Canta comigo, senhor